E vamos fazer o sorteio! Bora, caixão doce! Bora, caixão doce! Rosa! Vamos colocar aqui, é que é rosa da caixão doce! Atenção você que comprou na aula de joias, você vai agora concorrer a o que, mulher? Vai concorrer a uma pulseira de couro com chapa! Vale nada mais nada menos que R$ 69,00 essa pulseira! Aí sim! Então! É muito! Vai primeiro, vamos lá! 25 anos na professora! Fala pra nós! Geovane Fontes! Cadê o microfone? Deixa eu falar aqui! Mostra aí, Branco! Vira aí, vira aí! Geovane Fontes! Aê! Geovane Fontes! Parabéns, Geovane! Final do celular 6323! 6323! Linha 60... Olha só que legal! Com a 144! Linha 60 com a 44! Patrona, então, o que que é? Uma pulseira de couro com chapa! Muito bem! Para o próximo! É um conjunto de aço perilino! R$ 81,00 custa! E a Oriente Joias vai sortear para um cliente! Vamos lá! Cadê a luz? Já temos aqui mais um ganhador! Conhecido! Osmir Beraldo! Osmir Beraldo! Linha 152, quilômetro 32! Osmir? Osmir Beraldo! Vira aí! Osmir Beraldo! Vira aí, Branco! Parabéns, Osmir! Ganhou aí um conjunto de aço feminino! R$ 81,00! Vamos para o próximo sorteio! Um conjunto de aço masculino! Vale R$ 110,00! Eita! Coisa boa! 25 anos em Alta Floresta! Relogiaria Oriente Joias! 33 anos só de profissão! Nosso amigo Branco! Viu? Respeito embaixador! Vamos lá! É o que que é agora? Agora é um conjunto de aço masculino! Sérgio Pereira! Olha só o que que é esse cara, Branco! Quem? É o cara que mais carrega a gente que em Alta Floresta! Mottaxi! Ah, o Serginho? Serginho Mottaxi aí, Serginho! Ê, Serginho! Parabéns, patroa! E um conjunto de aço masculino! Vai ficar chique no último, hein, o Serginho! Tudo bem! Serginho, patroa, então... Conjunto de aço masculino! Serginho Mottaxi! Vamos para o próximo sorteio! Um Despertador Acorda! R$ 146,00 esse despertador! Porém, muita gente agora não vai perder mais a hora de trabalhar! Quer pegar? Peguei! 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 o sorteio ao vivo aqui pela rádio! Porque tem pessoas que estão perguntando, eu quero participar do sorteio! Não! É só quem foi, comprou, visitou, preencheu os cupons e agora está concorrendo, ok? Fala branco! Fala branco! Elisandra Ramalho Pereira, linha P48, quilômetro 5! Elisandra Ramalho, né? É! Ramalho, isso! Parabéns, Elisandra! Faturou um Despertador Acorda! Achei uns brancos no meio aqui! Vigésimo primeiro prêmio! Um relógio de parede! Como é que é a marca? Airbag! Eu nem vi quem quer esse aqui! Airbag! Até o nome é chique! Daniel G. Lima! Daniel? Avenida Piauí, 3751! Qual o nome dele? Daniel? Daniel G. Lima! G. Lima! Isso! Parabéns, Daniel! Vamos para o vigésimo prêmio! Anel Prata Pelimino com Pedras! Ai, que carinho lindo isso! Cadê o meu? Cadê o seu? Você está precisando de gelinho nessa rede, né? É! Bora, 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 bora! Aleixão Doce! Já temos mais um ganhador! Quem? Júlia Elisa Coelho Simonato! Júlia Elisa! Alta Alegre dos Parecidos! Oh! Alta Alegre! Clientes das cidades vizinhas! Júlia Elisa Coelho! 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 Vamos para o próximo sorteio! Agora é uma pulseira sem joia feminina, vale 176 reais! Lembrando que nos últimos 60 dias a Relogiaria Oriente Joias já sorteou mais de 10 mil reais em prêmios! É só, Oriente Joias! Antônio Fernandes Silva, linha 42,5, quilômetro 12! Antônio Fernandes! Parabéns! Só confirmando aí, 19º prêmio, uma pulseira sem joia feminina! Parabéns, Antônio Fernandes! Próximo prêmio, um conjunto sem joia de pedras, vale 185 reais! Rita de Cássia dos Santos! Rita de Cássia dos Santos! Parabéns, Rita de Cássia! Próximo prêmio, um anel de prata masculino com pedra! Desejo de muitos homens agora, hein? É verdade! Júlio César da Silva! Júlio César da Silva! Júlio César da Silva! Júlio César da Silva! Por que mais vale essa pulseira da Pandora? Juliane P das... O quarto é de Gabir, hein? Décimo pitupréio, óculos freestyle infantil, R$ 265,00. Esse óculos aqui, ele tem aquele... Polarizado. Ele é polarizado. Por 90% do que é flex. O que é polarizado? Polarizado é um óculos que tira reflexo, né? Ah, reflexo de luzes, de vidro. Eu sou meio ignorante, né? Então, quem faturou esse óculos polarizado? Infantil, freestyler. Foi o Ezequiel Orlando. Olha, o povo da linha hoje está bombando. Ezequiel Orlando, linha 156,25. É que o branco tem muito cliente aí da povo da linha, né, branco? Só da região compra, né, normalmente? Esse óculos aí é R$265,00, viu, coleguinha? É a última geração. Vamos agora para um relógio QQ digital. R$278,00, R$278,00. Vai para quem? Olha, é uma mulher. Moça, mulher, não sei. É eu? Não é você. Não é Juliana, mas é Fabiana. Fabiana. Fabiana Nascimento, Campos Ferreira. Mora aqui em Alta Floresta, né? Fabiana, né? Ah, não, é a Avenida Alta Floresta, o número... Tá, 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 tá. Então, final do telefone em 54, foi a Fabiana Nascimento, de Campos Ferreira, que faturou, então, esse lindo relógio. Exatamente. Décimo terceiro prêmio, um óculos Volupi. Lá na Oriente Joias, você vai encontrar este óculos por apenas R$280,00. Né? Então, este óculos, quem faturou foi um homem. Ah. Rapaz? Aham. Ou moleque? Não sei. Menino. 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 É menino. É menino ou menino? Daniel Gomes de Lima, a Avenida Piauí, final do número 51, faturou, então, esse lindo... Óculos Volupi. Óculos Volupi. É isso aí. Óculos Volupi. Óculos Volupi. Décimo segundo prêmio é uma shocker de bolinha de prata com brinco. Shocker é aquelas correntes que fica bem próximo aqui ao pescocinho, pra deixar a mulher bem mais sensual, elegante. É. E é um conjunto, é a shocker juntamente com o brinco de bolinha. E temos um ganhador. Quem é branco? Vânia de Paula Vieira de Oliveira. Vânia de Paula. Final 3, 4, 0. Parabéns, Vânia de Paula. Faturou. Depois vocês estarão entrando em contato, ligando, né? Fazendo a entrega dos prêmios, tudo bonitinho. Professora Vânia. É a professora Vânia? É. Eita, professora Vânia. Olha, vamos borrachar ele. Já é linda. Já é linda e maravilhosa. Agora que esse conjunto aí vai arrasar. Muito bem. Desce no primeiro prêmio agora, Rudinei. É... Óculos Guerreiro. Bora na Avenida Bahia. Óculos Guerreiro. Deixa eu falar o prêmio primeiro. Calma. Óculos Guerreiro. Vale 280 reais este óculos lá na Oriente. Quem ganhou? Franciele F dos Santos. Franciele. É. São Santos. Bora na Avenida Bahia. Final do telefone. 29. Eita. Parabéns Franciele. Falta agora só 10 prêmios pra acabar. Só 10? Só 10. Só falta 10. Já foram 15. Agora é o Relógio Champions. Relógio Champions. 313 reais. E aí é bom. Porque ele é bom no meu preço, né Jo? Seu relógio, né? Muito bem. É... Quem faturou esse vídeo do Relógio da Champions? Michel... Será que é o Michel? Não, né? Michel... É grande. É o Michel doido? É o Michel doido? É o Michel doido. É o Michel doido. É o Michel doido. Ele é muito doido. Ele é o ouvinte número 1 da rádio aqui. É o 01. É o 01. É o 01. Eduardo Costa, sapequinha. Daniela pra mim tá escutando. Você manda alô, popô. Manda lá pra Lena. Do lado sei lá o quê. Paz gatinha pras solteiras apaixonadas. É, eu sei. Ai, papai. Tem tempo se mexeu, hein? E você ganhou, viu Michel? É você, coleguinha. Você ganhou aqui. Olha só, o Michel ganhou um relógio. Mais um. Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Deixa eu voltar aqui a concentração. É, bota a bota lá. Você é demais. Agora é um óculos Cancun. Óculos Cancun, 280 reais. Bora, bora. Quem ganhou? Eu acho que é, eu não sei se é esposa ou filha. Ou parente do ex-vice-prefeito de Alta Proesta. Hum. O nome, vamos direto. Depois é eu que falo demais. Amélia Boldt. Amélia. Amélia. Amélia que ganhou? Amélia. Amélia. É, a esposa do finado vice-prefeito. É, eu não tinha certeza. Edmar Boldt. É, sim. É, linhas 40, quilômetro 3, quanto o leitão. Amélia Boldt. Ex-primeira-dama, né? Ex-primeira-dama. Ex-primeira-dama. Ex-primeira-dama, é isso. Parabéns, Amélia. Oitavo prêmio, relógio da Cássio Digital. 345 reais, vale esse relógio. Quem ganhou? Quem ganhou? Hum. Foi uma mulher, uma mulher. Rosa, mexe com carinho, pelo amor de Deus. Gisele Santos Souza. Gisele Santos Souza. Final telefone, 4332. Ganhou, então? Hum. Relógio Cássio Digital. Uhum. Tudo bem. Rapaz, eu quero mostrar um emprego lá na Lepz. Lá é bom, hein? Lá é bom. Lá é bom. Você tem o emprego ou o trabalho? O emprego. O trabalho nós temos. Olha, agora é o sétimo prêmio conjunto de prata, pedras coloridas. 377 reais lá na Oriente. Esse nome aqui é meio complicado, mas vamos lá. Vamos lá. Letícia, Kelly, Kelly Gomes Lopes. É uma coisa da Rosalie. Ela mora na Rua Alta Floresta. Não, Aldinho. Ela mora na Rua Alta Floresta, na Rua Maranhão. No telefone 79. É a Letícia. Sabe quem é Letícia? Não sei. Quem sabe. Letícia e Kelly Gomes Lopes. É o nome aqui. Ô, Reginae, você me fez lembrar agora uma frase. Posso falar? Será que é a Letícia que eu conheço? Será que é a Letícia que eu conheço? Não sei. Quem sabe. Agora eu entro com a minha frase. Pode ser que não é minha, né? Igreja só minha. Feliz é aquele que não está triste. É. É. Será que é a Letícia que eu conheço? Não sei. Quem sabe. Não sei. Feliz é aquele que não está triste. Não resisti. Não, não resisti. Não dou conta, não. Vamos lá. Vamos lá. O moleque vai falar agora, porque eu estou muito enrolado para falar. Óculos. Ok. O que é agora, galera? Óculos. Lúcia Jane de Oliveira. É isso. Hã? Quem ligou? Lúcia Jane de Oliveira. Lúcia? Jane de Oliveira. Jane de Oliveira. Parabéns, Lúcia. Maturou. Ih, produção. Óculos. Ei, mulher. Ei, sai de nós aqui. Tá acabando. Nós estamos perto de mim. Nem pegando. Nem pegando. Pega. Tá doido. Olha lá. Agora é o óculos Ray-Ban, hein, produção? Óculos Ray-Ban. Pode falar aqui. Vai ser eu agora. Hum. É nada. É nada. Quem ganhou óculos da Ray-Ban? Clemi de Melon Heller. A Avenida Rio de Janeiro. Rua Rio de Janeiro. Do Norte. Ah, do Norte. Clemi de Melon. Elemi de Melon Heller. Elemi? É. Rua Rio Grande do Norte. Ah, é o nome do Norte. Eu coloquei a mesma. É. Ele tá ali, né? Então, Clemi de Melon. É Clemi ou Elemi? Elemi. Ah. Elemi ou... Bom, aqui tá parecido com Clemi ou Elemi. Eu não sei agora. Eu não sei quem vai saber. É, olha aí, ó. Clemi, Clemi. É Clemi, né? Clemi. Os seguidores peçam ali. Faz ali. Muito bem, né? Bora, bora, bora. Quarto prêmio. Se você tivesse prevido, ninguém ia entender. Tá aí? Quarto prêmio. Um relógio Champion LED. Quatrocentos e um reais esse relógio de lei. Eita! Mas pra quê? É um relógio da Champion LED. Aqueles agora de última geração. E nem presta pra você ir lá na Naurelio de Joens. Não, você fica doidinho. Porque tem tanta coisa lá boa... Você fica doidinho. Tem, você sabe que eu tive um vale night lá, né? É? Um vale night quer dizer um vale presente, que eu tô querendo dizer, entendeu? É. É, que é um óculos de só... O Branco Propolina pode ficar à vontade aqui, pode escolher. Entendeu? Aí a Rosa, né? É verdade mesmo, Rosa? Eu posso escolher mesmo? Será que você quer? Não, o Branco autorizou. Pode escolher. Raibã, Champion, Magno, o que você quiser. Você tá doido. Aham. Não fica mais comigo, não. Aham. Olha lá. E eu escolhi o mais top, tá? O que que é agora? O que que é o freio? Ah, tá. Bota a concentração aqui. É, bota o Magno. Relógio Champion LED. Quem faturou então o Champion LED foi a Melissa JK Gomes. Avenida José Linhares. Barra Redondo. Então, a Melissa JK Gomes. Autor, então, excelido. Relógio. Relógio. Só falta três pra encerrarmos o sorteio. Só três. Só três. Só três. Só três. É. Então. Nesse caso tá difícil. Ó. Aqui não é você nem eu, então. Ferreira tem uma chave. Ó. Terceiro prêmio Bracelete Prata com sete... Sete dons do Espírito Santo. Sete dons do Espírito Santo. Olha, esse sobrenome aqui eu conheço. Hum. A não sei o que que é essa Paula aqui. Hum. Paula Coutinho. É, Travessa do Patrocínio. Não conhece não. Que é Rolo de Moura. É o Coutinho. Olha o Coutinho, né? Feliz é aquele que não está triste. Então, o patolo então. Ah. Essa Paula, o Coutinho lá de Rolo de Moura. Patolo então. Bracelete Prata com sete dons do Espírito Santo. Helena, energia. Agora vem, Helena. Agora vem. Voltei colocar a música aqui de aniversário? É. Vai que cola. É, vai. É. Mexa em rosa. Mexa em rosa. Mexa em rosa. Agora a gente não esquece também nunca mais o nome da rosa, viu, Rodinei? Agora não esqueçam. É só falar o nome da rosa que você não esquece. Agora é mais fácil esquecer o nome do branco do que da rosa. Não, mas nem branco. Branco não tem como esquecer. Branco, branco. 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 Bora lá. O penúltimo prêmio. Relógio Kit da Séculos. 525 reais. Bora lá. Pegou. Eu. Atenção. Ei, ei. Ah não, deixa eu pegar aí. Eu mesma. Deixa eu pegar. Vai que você pega e pega daí. Aí lascou. Edi. O que é? Um relógio Kit Séculos. Ei, não sei se é Eli ou Edi. Cléris. Rosa. Não, 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 não. O senhor lá da 60. É Eli Cléris. É Eli Cléris. É Eli Cléris. Muito bem. Eli Cléris. Ah, a Ju vai pegar o último aqui agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ju, pega o último aqui agora. A Patroete. Patroete. O que é agora? Agora é o último e o primeiro prêmio Relógio Magno. Como é que fala de mim? Vamos abençoada. Que resplausos. Vamos abençoada. O que significa isso? cronógrafo. Eles são um monte de função, tem um monte de função nele, tem os... Batimentos, eu, você puder. Ele tem esses montes de ponteirinhas. É diferenciado. Falta aí. Esse negócio vale 538 reais. Vai, bebê! Hum! Não é nóis. Nossa! Que arqueceria! 25 sorteio e nem um nóis aí. Ah, doido. Se fosse nóis, eu ia dizer que era chuxa. Não, mas tá filmando aqui, ó. Tá filmando aqui, eu tinha que contar que é chuxa. Vamos lá, então. Quem falou esse lindo prêmio? Quem? Foi a... Interessante. Roselândia. Roselândia? É, Roselândia Silva Costa. Moro na Avenida Rio de Janeiro. Final telefone 1379. Alô, Roselândia. Fácil noitão. Oi. O meu anjo. É, é isso mesmo. Olha, tem gente que ligou aqui pra gente. Eu acredito que possa ser até um possível ganhador dos prêmios. Porque até ligou aqui, tá ligou. Deixa eu ver aqui o que que temos aqui. Será que temos alguma informação? Roselândia Silva Costa. Olha o trânsito de vocês, pra gente entrar em juntar. Aí. O possível ganhador, sim. Vem pro branco, vem pro branco. É o branco. É só procurar a Relojoaria Oriente Joias. Procurar o branco e a rosa, que eles vão fazer aí a entrega dos prêmios. Vamos lá pra ir pra lá ligar pra você. Vai lá. Rosa, por favor, Rosa. É, Rosa. Rosa, sei, eu não sei. Oi, é o... O zap é 69... 69... 999-02... 9902... 9421... 9421... Repetindo. Esse é o meu telefone. 999... 02... 02... 9421... 9421. Liga aqui para a Rosa da Oriente Joias. Isso mesmo. Muito bem. Branco, vamos chamar o microfone da rádio aqui, pra você também, Rosa, pra falar com a... Falar o que você quiser aí. Agradecer, fazer as considerações finais, dizer se foi um sucesso, né, a promoção do Dia dos Pais. Sucesso. Poliana, sucesso, Poliana, aqui. Vai. Você tem ideia. Quem tem boca vai arrumar, pergunta. É só eu, vai ver, né. Tá doido. Se isso não for sucesso, o que que é, né? Então, Poliana, Rodinei, mais uma vez agradecer vocês e o carinho dos clientes, né, que foram lá, comprou, visitou, fabricou e preencheu os cupons e está aí os vencedores, né? E agradecer também, em primeiro lugar, a Deus que sempre está nos protegendo. Como a Rosa falou no início, o que a gente teve no início da nossa caminhada aqui em Alta Floresta foi bem difícil. Porque é um acidente, né? Um acidente, roubos, né? Então, assim, a gente está aqui em Alta Floresta por Alta Floresta ser uma cidade acolhedora, né? Então, é só Deus mesmo para proteger a gente e essas pessoas que nos apoiam no nosso comércio, tá? É isso mesmo. Muito obrigada aí a todos os clientes, né? Aos colaboradores, os amigos e a família, né? Que foi criada ao longo desses anos, né? Que foi construída ao longo desses anos, né, Rosa? Sim, eu não poderia deixar de agradecer também as pessoas que estão do nosso lado, né? A Bianca, o André, a Lucimar, que me ajuda em casa. Então, e meus filhos, Pedro Antônio e a Edilo Ruane. E a todos os clientes e amigos, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe e proteja cada um. E Deus sempre à frente, né? A Bianca está ouvindo a rádio, tá? Ô, Bianca! É isso aí. Logo mais estaremos aí retransmitindo toda essa programação que foi feita aqui na rádio, né, Rudinei? É, tá no site o vídeo completo. Tu também está no Facebook do Coração Tista, no Facebook da 104PM. Se você quer botar lá o vídeo para você ver o ganhador que foi, você volta, não perde, né? Então, voltando aí, agradecendo o André mais a Bianca, né? Que são nossos, não é funcionários, são filhos nossos. É, verdade. Coração. E a de tia, Lucimar, né? Que está escutando também lá. Tia Lucimar? É uma pessoa que me ajuda em casa. Ah, é, eu sei. Muito obrigada. Secretária. Sim. Muito bem. Muito bem. Obrigada, Branco. Obrigada, Rosa. Obrigada, Oriente Joias, pela parceria de sempre com a Rádio 104. É, daqui cinco anos é mais, daqui cinco anos, 30 anos, né, Joias? Tem mais uma Big Festa. Mais uma Big Festa, ó. E agradecimento também a tia Popô. Muito bem. Muito obrigada por tudo que vocês usaram pela gente, pela nossa empresa. E final de ano chegando, final de ano agora, Natal. Está chegando, gente. A gente vai ter muita novidade, muitas coisas boas. Você que quer consertar a sua joia, quer renovar a sua joia, chega lá no Jogia de Ante Joias. O salmão bom da Ante Joias, porque todo mês sempre tem gente de aniversário. Alguém quer fazer aniversário, tem que presentear todo mês. Todo dia tem gente de aniversário. É, todo dia. Todo dia tem gente de aniversário. E lá nós não temos só presente caro, não, Joias. É lá tem tudo. Como eu falei, lá é um shopping de coisa boa. De produtos. De produtos. Lá tem tudo, do baratinho, do mais, que tem mais dinheiro, né? Que tem mais caro, enfim. Lá tem do mais barato, do mais caro. Não tem, com certeza. Pagamento, tudo que a gente, que a pessoa puder pagar, lá faz também. Então, não sai de mão vazia, né? Não sai de mão vazia. Então, você quer presentear, temos presente de todos os valores, de todos os gostos. Então, faz uma visitinha na alojaria de Ante Joias, para vocês conferirem as novidades, as metodologias que a gente tem lá. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Sucesso cada vez mais. Relojoaria Oriente Joias.